Acordo de mais de 10 milhões de reais beneficia 586 trabalhadores da Saneago, empresa de abastecimento de água de Goiás. O acordo foi homologado pelo juízo da oitava vara do trabalho de Goiânia. Veja mais detalhes na matéria. A reclamatória trabalhista foi ajuizada pelo Steelweg em 2015. Na ação, foi reconhecido o direito ao recebimento dos reflexos de diárias pagas em valor superior a 50% do salário base dos empregados. Além disso, foram deferidas diferenças de horas extras. O processo já estava na fase de execução e as partes fecharam um acordo no valor de 10 milhões e 198 mil reais. A quantia vultosa chegou em boa hora, segundo o sindicato. Veio no momento em que nós percebemos que os trabalhadores que sempre necessitam, logicamente, de seus créditos de natureza alimentar, mas no momento que, mais do que nunca, eles e suas famílias, em razão da pandemia, necessitavam desse valor. Então, foi sim uma vitória e serão contemplados 586 trabalhadores da Saneago. Eu acho também muito interessante destacar que o juízo da oitava vara do trabalho de Goiânia teve um papel muito importante no sentido das medidas tomadas durante a execução. Medidas muito efetivas, como determinação de um prazo para que a empresa viesse a pagar o valor incontroverso, ou seja, aquele valor em que não havia mais discussão. Então, essa atitude do juízo em ser incisivo, em conceder um prazo para esse pagamento do valor que não estava sendo discutido, com certeza contribuiu para que a empresa viesse a ter esse intuito de fazer o acordo no montante total. A Saneago destaca que a resolução do conflito por meio de acordo honra a conciliação e incentiva o fim de demandas de forma amigável. As parcelas já estão sendo pagas. Nós estamos adiplindo o valor integral do acordo de forma parcelada, já estamos pagando as primeiras parcelas e elas serão quitadas integralmente no mês de março de 2021. Ficou definido que da primeira a sexta parcela a gente vai pagar os valores líquidos devidos a cada empregado, na sétima e oitava vamos adquirir os valores de recolhimento de FGTS e NSS, sendo que contemplados nas primeiras parcelas estão aqueles empregados que têm menores valores a receber, porque se optou por incluir a ordem crescente das importâncias na distribuição das parcelas.